Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, quando eu abri o canal, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre tudo. Emagrecimento, família, filhos e etc. E uma coisa que me deixou muito apreensiva uma vez foi sobre um teste de gravidez que eu fiz, que dava positivo, mas eu não estava grávida. Aí ficou aquela pergunta, né? Muita gente diz, existe falso negativo, mas não existe falso positivo. Se riscou duas listras no teste, é porque tem HCG no sangue, é porque você está grávida. Mas não foi isso que aconteceu. Então, assim, existe falso positivo, sim, tá? Principalmente, pode estar ocorrendo isso em exames de farmácia, onde a tira seja vermelha, né? Porque mesmo sendo marcas diferentes, eles aproveitam, no caso, a mesma tira, né? É feito no mesmo laboratório, só que cada um vai botar a sua marca, entendeu? Então, acontece que você fazer duas marcas diferentes, mas as duas você tira vermelha, e as duas dá positivo, que foi o que aconteceu comigo. Teve um mês que eu não marquei exatamente a data da minha menstruação, quando eu não estava fazendo nenhum tipo de besteira, mas eu comecei a perceber que ela realmente estava demorando mais do que o normal pra mim. E decidi, subitamente, fazer um teste de farmácia. E foi exatamente esse da tira vermelha. Cheguei a fazer cinco testes de farmácia. Cinco. O primeiro deu positivo, duas listras, uma escura, outra mais clarinha. Aí, quando foi no outro dia, eu fiz outro, fiz mais dois, e os dois deram negativos, que foi da caixa azul. O outro que eu fiz, também, tira vermelha, deu positivo. E, por último, eu fiz mais um e deu positivo de novo. Eu tinha sangrado, mas eu ainda estava encucada, e resolvi fazer no último, porque tem uma tal de inibidação, né, que é quando o espermatozoide fecunda o óvulo, e pode ocorrer esse sangramento. Então, podia ser que aquele sangramento que eu estava, podia ser um sinal de que eu estava grávida. Entendeu? Então, eu recolhi um hospital, uma emergência obstétrica, levei todos os exames de farmácia, os testezinhos, contei para a médica, ela me examinou, e me pediu um beta-HCG quantitativo. E deu inferior a 5.000i. Com isso, descartou todas as possibilidades de eu estar gestante naquele mês. Então, fico alerta, né, que existe falso positivo, sim. Então, é sempre bom você realmente fazer um usão de sangue, de preferência, o quantitativo, que é o que diz quantas semanas você está de gravidez. Porque até aquele beta-HCG onde diz só positivo e negativo, pode acontecer de também dar uma falha, né, porque ele tem uma quantidade de 1.000i para detectar uma gestação. E já o outro, não. Qualquer vestígio de HCG, ele já vai dizer se está de uma, duas semanas, três, quatro, e assim vai. Porque o HCG é um hormônio que ele aumenta, ele dobra. Por dia, assim, ele dobra. E você fez hoje, deu mil e pouco. Se você fizer depois de amanhã, vai dar 2.000, 3.000 e pouco, entendeu? Então, assim, fico alerta para vocês que estão tentantes, né, que estão querendo engravidar. Ou até mesmo você, que está nessa situação, que está assustada, achando que está. Então, assim, não se desespera. Procura o nome da Caixa Azul. Eu confio muito no Confirme, tá? É o que mais deu certo para mim. Dessa vez, eu não consegui achar ele e fiquei desesperada. E foi quando eu encontrei esse outro e deu esses falsos positivos, né? Foram três positivos, que não era, e dois negativos. E por coincidência, três desses dois positivos foram todos do vermelho, né? Então, assim, é bom sempre vocês ficarem alerta para depois não estar aí triste, né? E acabar se frustrando, tá certo? Um beijo no coração, meninas. Tchau!